Música 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 Pai, a minha questão é Como fazer distinção do verdadeiro e do falso Visto que alguns foram levantados para cumprir a profecia que diz Alguns virão e farão milagres e prodígios e enganarão até os escolhidos E outros vêm para cumprir o que Jesus Cristo disse Aquele que crer em mim fará grandes sinais maiores que eis Visto que fazem quase a mesma coisa como fazer distinção dos verdadeiros e dos falsos Música Vamos deixar os falsos Falsos vêm em segunda mão É engraçado que todo mundo lá fora nos facebook só vê falsos E ninguém diz verdadeiro Conhece algum verdadeiro? Quem? Eu aposto O que? Quais são as características que te fazem saber que é verdadeiro? A vida que eu aposto leva a fora O mundo hoje está enfrentado Pelo egoísmo Pelo materialismo Pela ambição Pela ganância Pelo amor ao poder e à riqueza Pela prepotência Controle Influência De mentes De pessoas Que ninguém hoje quer ser discípulo Todo mundo quer ser Líder Ninguém quer ser governado Todo mundo quer ser presidente Ninguém quer entrar na escola para estudar Todo mundo quer ser professor O mundo está complicado hoje E a pergunta dela é muito importante Como distinguir os verdadeiros profetas de Deus dos falsos? É muito simples Se nós nos focarmos Em estudar Os verdadeiros profetas de Deus Será muito fácil Conhecer os falsos O problema é que Todo mundo que critica no facebook, no youtube Sempre fala do Mateus 24 E verão muitos falsos profetas Mas não leram o resto do versículo Não leram o resto do versículo Eles ficaram onde diz E verão muitos falsos profetas Mas Jesus não parou aí Ele descreveu esses falsos profetas O que eles diriam E o que eles fariam E muitos não leram o versículo todo Só leram a parte que diz Verão e farão sinais maravilhosas De modo que Até enganarão muitos Que creem E agora quando aparece alguém A fazer milagres Dizem que É falsos profetas É Mateus 24 Vamos lá ver O contexto em que Cristo falou Dos falsos profetas E Essa questão é muito importante para vocês Que acorde Quem estava a dormir Acorde Se não acordar Sonhe A ouvir o que estou a dizer Aqui está Mateus 24 Versículo 23 Até 27 Então se alguém vos dizer Eis que o Cristo está aqui Ou acolá Se alguém vos dizer Cristo Está aqui Ou acolá Não deixe crédito Por que Porque surgirão Falsos Cristos E falsos Profetas Agora Todo mundo pegou Onde vem Falsos profetas Existem Falsos Cristos Falsos profetas Falsos Falsos Mestres Falsos Apóstolos Falsos evangelistas Não é só o profeta Que é falso Existem falsos Mesmo Falsas Levitas De louvor Falsos Todo mundo Falsos Pregadores Não Ele diz que existirão Falsos Cristos E falsos Profetas Que enganarão A muitos Ele conectou Os profetas Com os Cristos E farão Tão grandes sinais E prodígios Que se possível Fora Enganariam Enganariam Então vai começar a ler Não disse Enganarão Disse possível Fora Enganariam Mas eles não tem Como enganá-los Porque eles tem Um Espírito Santo Enganariam Não disse Enganarão Disse Enganariam Se possível Eles Enganariam Mas há uma coisa Que eles impedirão De enganar Esses É que esses Tenham Confirmação Do Espírito Santo Neles E se você tem Um Espírito Santo É fácil de saber Se esse homem é de Deus Ou não Porque não há como saber Se é falso Verdadeiro Se é um Espírito Santo É claro É claro que Poderão enganar Muitos são enganados Enganariam Esses Escolhidos Ele Eis que Voltem Perdido Quando se Vos disser Eis que Ele está No deserto Não saiais Ou Eis que Ele está No interior Da casa Não acrediteis Vamos ver aqui Primeiro lugar Temos a ver Que os falsos Profetas Eles vão dizer Que Jesus Cristo Está num certo lugar Os falsos Cristos Vão dizer Que eles É que são Um Cristo Mas se alguém Aparecer e dizer Eu sou Cristo Esse é falso Cristo Se um profeta Quero dizer Eu sou Cristo Esse profeta É falso Como distinguir Se é verdadeiro Ou falso A quem Ele dá glória Se ele é De Cristo Ele vai dar glória A Cristo E a glória Não vai para ele Essa é uma das formas De ver O verdadeiro Ou falso Essa é a razão Por que o Senhor Costuma dizer Jesus Cristo É o mesmo Onde eu estou Gostou É encurtir em vocês É a ideia De vocês saberem Que o que o apóstolo Está a fazer É de Jesus Se eu oro Para alguém Fique acurado Jesus Cristo É para saber Que não foi o apóstolo Que fez Foi Jesus Cada vez Que um milagre Acontece Quem é que eu exalto Jesus Jesus Não Honório É o mesmo Jesus É o mesmo Então um profeta Verdeiro Vai exaltar A Jesus E não a si mesmo Ele não vai Puxar as pessoas Para adorar Ele Mas para adorar A Jesus Cristo Então qualquer Que vier E disser Por exemplo Agora tem um Falso Cristo Agora Chamado Cacu Filipe Já ouviram falar dele Já tem pregadores Já estão na beira Agora Estão vir a Maputo Ele escreveu a Bíblia dele Diz que essa aqui é falsa Não é verdadeira E que todos os cristãos Os católicos Os bernamistas Todas as igrejas São falsas Ele é o novo Cristo Ninguém pode ser sábio Sem segredo Cacu Filipe Já está por aí Entra no Youtube Ou no Facebook No Youtube Ou no Google Escreva Cacu Filipe Com K Cacu Filipe Com P Está lá Ele engana muita gente A Lua Então Passo número 1 Um profeta verdadeiro Ganha almas para Cristo Um profeta falso Ganha almas para o Diabo Um profeta verdadeiro Exalta e glorifica a Cristo Um profeta falso Glorifica a si mesmo E atrai as pessoas Para si mesmo Qualquer profeta Ou apóstolo Ou mestre Que vem de Deus Ele vai encaminhar as pessoas Para Jesus Cristo E não Para ele mesmo Ou para o Diabo Você sabe que é igreja Na África do Sul Onde se adora Uma pessoa Você adora Até entrega Seus filhos Adora Aquela pessoa É claro Que aqueles Não servem a Cristo Outra coisa Sobre A distinção Entre eles Os dois Está no Mateus 12 Mateus 12 Versículo 33 Ou dizes que a árvore é boa E o seu fruto bom Ou dizes que a árvore é má E o seu fruto mau Porque pelo seu fruto Se conhece a árvore Raça de víboras Como podeis vos dizer boas coisas Sendo maus Pois do que há É a boneça do coração No coração Disse fala a boca Aqui Jesus estava a dizer Que os conhecereis Pelos seus frutos Os seus frutos O que vocês tem que observar No homem de Deus São os frutos Os frutos Frutos são obras Por exemplo Como é que este homem de Deus Vive Quando não está na igreja Como é que é a vida dele Com a esposa Com os filhos Com a família Com a sociedade Porque muitos usam a igreja Para camuflar negócios sujos Tráfico de órgãos humanos Tráfico de drogas É nome da igreja É a vida Exemplar Desse homem de Deus Que reflete a Cristo E faz ele ser Verdadeiro Não são só os milagres São as palavras Por exemplo Quando você olha Para o homem de Deus Você tem que ver Se ele tem o fruto Do Espírito Ou não O fruto do Espírito É amor Ele tem amor Com as pessoas Paz Ele tem paz Alegria Ele é alegre Ou frustrado Longa animidade Paciência Benignidade Bondade Temperação São essas coisas Porque essa é a única evidência De que a pessoa tem um Espírito Santo Porque não pode ser falso E ter um Espírito Santo nele Ele pode ter a unção E não ter o Espírito Santo Mas não pode ter o Espírito Santo E não ter a unção É o fruto do Espírito nele Que faz ele ser homem de Deus Por exemplo Quando você entra em uma igreja E quer saber Se sou homem de Deus Se sou homem de Deus ou não Qualquer igreja Onde Deus está presente A primeira coisa Que você vai sentir Ao entrar É paz no seu coração Se não te der paz No coração Mesmo vendo milagres Acontecer Você tem que orar Porque nenhum demônio Nenhum feiticeiro Nenhum mágico Pode produzir O milagre da paz No coração de uma pessoa Só Deus pode fazer isso Só Deus Só o Espírito Santo pode fazer isso Ninguém Não há nenhum corandeiro Nenhum próprio diabo É tanto quanto ele é fãs Ele nem consegue Produzir Falsa paz Ele não consegue Fazer isso É tanto quanto ele é fãs Ele não consegue Produzir Falsa alegria Você entra no lugar Onde Deus está presente Você sente paz A alegria Por quê? Porque na sua Lembra? Na sua presença A abundância A abundância Da alegria Onde Deus está A alegria Então São esses sinais Que você vai Presentir No seu Espírito E vai saber Esse homem de Deus E por se der O caso desse Homem de Deus Ao longo do tempo Ele se desviar De Deus Você vai saber Ele se desviar De Deus Como? Pelos frutos Pelas obras De Deus Pelas palavras De Deus Pela vida De Deus E não pelos milagres Pessoas podem ser curadas Na igreja Enquanto ele dorme Com meninas na igreja Com mulheres na igreja Você vê Que a vida dele Está suja Ele é falso Embora haja milagres Ele é falso Porque há pessoas Que vão aos coraneiros Para terem poderes Para fazerem milagres Mas um homem de Deus Tem que ter uma vida limpa É normal trocar Mulheres na igreja Namorar com toda a gente Na igreja Mas pessoas são curadas Ele é falso Porque a vida dele Não vai de acordo Com a palavra de Cristo É por isso que No nosso ministério Por exemplo Não é fácil Alguém ser obreiro Muito menos ser missionário É muito complicado Porque Eu nunca deixo Alguém ser missionário Se a vida dessa pessoa Não está alinhada Com a palavra de Deus Nós pregamos O que vivemos Vivemos o que pregamos Igualdade Entre a palavra E a vida Isso é muito importante Então são os frutos Agora Outra coisa é Jesus quando veio Ele fez milagres O que disseram dele Que ele era um falso profeta Os apóstolos Eram falsos Então Mesmo aqueles que cumprem João 14 e 12 Serão chamados falsos Por aqueles que não compreendem As escrituras Por que as pessoas Crem que o diabo faz milagres Não creem que Deus faz milagres O que o diabo faz É uma réplica O que Deus faz É original Se nos focarmos Nos originais Todos os fatos Serão visíveis Hoje em dia Pessoas abrem a igreja Por ambição Querem dinheiro Querem fama Querem poder Querem ser conhecidos Querem dízimo Querem oferta Querem comer O que sacrificaram Para poderem servir Pedro deixou As redes Moisés deixou As ovedas Do seu sogro Deixou A luxura Do Egito Davi deixou As ovedas Do seu pai O apóstolo Leonor deixou De dar aulas Na universidade Para vir Pregar o evangelho Imagina Alguém que foi Estudar E se formar E deixar a formação Para servir a Deus Amor a camisola Não amor Ao dízimo Por que? Por causa da paixão Para as pessoas Abrir ministério Não é quando você Não tem nada a fazer Já que meti currículos Nunca trabalhei Então vou abrir Minha igreja Igreja não é negócio É um chamado de Deus Special call Daqui a algum Tem muitas igrejas Vão fechar Porque não vão ser sustentáveis Porque aquilo que Deus Aquilo que Deus levanta Ele também sustenta Então Um verdadeiro Profeta Ele aponta As pessoas Para Jesus Porque ele foi Chamado para ganhar Almas para o Cristo Um verdadeiro profeta Ele glorifica Jesus Um verdadeiro Homem de Deus Transmite A mensagem de Deus Para o povo E um homem de Deus Verdadeiro Ele faz as obras De Cristo As mesmas Que Cristo faz Quais eram Ensinar Pregar Corrar Liberdade Ele faz isso E esse é um homem de Deus Ele carrega A prece de Deus As palavras de Deus E o Espírito de Deus As bênçãos de Deus Para o povo de Deus E você consegue ver Que esse milagre É real Porque não é feito Com sônicas É feito Você a vir Mas o maior Desses milagres Todos É a paz Que você sente No seu coração E a alegria Da salvação Esse é o maior Milagre Agora O mundo agora Não sabe distinguir Entre o mundo Quem é verdadeiro E quem é fácil É simples Olhar Para os frutos Para a vida Se eu estou aqui E vos ensino Depois de sair daqui Vou beber e fumar Se eu namoro Com as irmãs Aqui na igreja E eu sou apóstolo E a minha unção Não decresce Ela cresce Enquanto vive no pecado Então eu sou falso Porque a vida Do homem de Deus Tem que estar consistente Com a mensagem Que ele prega Assim também A vida daqueles Que servem com ele Deve estar consistente Com a mensagem Que ele prega Por isso Que homens de Deus Às vezes são chamados Complicados Porque eles não toleram Pecado Nem injustiça Aos seus olhos Nesse ministério A coisa também é assim Quem anda torto É mandar parar Se é missionário Stop Se é obreiro Stop Não importa em que nível Ele está O que importa para mim É a sua vida E não a sua mensagem Porque a sua vida É a mensagem Jesus disse A primeira missão Não é ir pregar É ser testemunho Isso é testemunho A quem foi impactado Quem está salvo Quem vivenciou Quem compreende A visão Então muitos Correram para pregar Mas não são testemunhos Porque a sua vida Lembra O termo cristão Não foi Deus Que deu a igreja Foram Os pagãos Os gentios Antioquia Que viram a forma Como os discípulos Vestiam Falavam Andavam Não Esses são Como aquele Cristo Que foi crucificado São cristãos A semelhança Da nossa vida Com Cristo Nos faz sermos cristãos A proliferação Das igrejas Na terra Não é sinônima Da expansão Do reino de Deus Na terra É a transformação Dos corações Das pessoas Que lhes faz Serem cristãos E não O nome cristão Então Para terminar Como distinguir Se esse é fácil Do verdadeiro É muito simples Os de Deus Carregam luz Neles Carregam paz E alegria Mas sim Você Confira o Deus Para Deus O mesmo Espírito Santo Existe em si Ele vai confirmar Que este é um homem de Deus Jesus disse isso Paulo disse O mesmo Espírito Testificou nosso Espírito Somos filhos de Deus Como é que Pedro Sabe que Jesus Era Cristo Não foi a carne Sante Que febraram isso Mas o meu Pai Ninguém saberá Quem é verdadeiro Quem é farsa A mente Não é o Espírito Santo Não Então Pelos seus frutos Desconhecidos Então Leia Gálatas 5.22 E veja o fruto Do Espírito aí Leia Gálatas 5.19 Veja o fruto Da carne E veja os frutos De Cristo Na fé do homem de Deus E veja quantas Almas Ele ganha para Cristo Ele sempre vai apontar Para Jesus Legenda Adriana Zv she Travel Música 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 Música